Os mistérios que envolvem o poder de Saitama são sem dúvidas os mais presentes em qualquer questão que envolva a série de One Punch Man. Como o Saitama ficou tão poderoso? Mais ainda, como funcionam os seus poderes que vão além de socos? E o seu crescimento? O que significa literalmente revolver o limitador? Saiba que essas dúvidas foram praticamente respondidas e eu tenho as respostas que você busca. Quero saber como funcionam os poderes do Careca de Capa. Estou sem dúvida que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo muito legal. Explicando os poderes do Saitama. Como eles funcionam. Como exatamente é esse crescimento. O que significa remover o seu limitador. E mais ainda foi confirmado dentro da série que o Saitama nunca deu um soco maior do que um soco normal. Sim, assiste até o vídeo que tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Não tô falando pra você ficar careca. É só pra apertar a botãozinho de se inscrever aí. Se você já é inscritão, manga-aláctico dispara o like pra dar aquela fortalecida. E agora com vocês tudo sobre os poderes de Saitama. Então vamos lá seus careca. No capítulo 68 do mangá finalmente tivemos algumas confirmações sobre os poderes de Saitama. Como eles funcionam em sua essência. E o que literalmente significa a remoção do limitador. Quando comparado com a quebra. Inclusive com um gráfico de poder do próprio Saitama. Temos palavras do próprio autor sobre isso. Quando ele diz, abre aspas, seu nível de crescimento que ninguém havia notado. Porque ninguém realmente estava no seu nível. De repente começou a subir rapidamente. Devido ao aumento de suas emoções que ele nunca havia experimentado antes. E agora o único e um nível capaz de observar o crescimento de Saitama. É completamente deixado para trás. Fecha aspas. Isto nos revela várias coisas. Saitama a julgar pelo gráfico era um pouco mais forte durante o confronto contra Garou. E isto gerou dúvidas sobre os poderes de Saitama terem limites. Mas não é bem assim. O Garou estava realmente em algum momento acompanhando o nível de Saitama. Quando começou a copiar os seus golpes. E eles estarem em algum momento iguais. É confirmado quando nos é dito que Garou foi alguém que pôde perceber o crescimento do herói antes de ser deixado para trás. Então isto explica como o Garou leva aqueles socos sem morrer. E então entramos em uma parte muito interessante. O crescimento de Saitama. Qual o segredo disso? Qual o segredo da força de Saitama? É preciso lembrar que One Punch Man é uma sátira ao mundo dos heróis e protagonistas. Ele não é um alienígena que se fortalece com o sol. Sofreu experimentos ou treinou com deuses. Saitama era só um cara normal que tinha um limitador de crescimento tão baixo. E que treinou tanto que esse limite acabou removido. Seguindo as licenças poéticas da série. E já o segredo da força de Saitama está no fato de que ele é capaz de melhorar em uma escala exponencial e não gradual. E qual a diferença disso? Ficar forte de uma forma gradual significa atingir um novo nível. Pensem em séries famosas que todo mundo conhece. Naruto e One Piece é exemplo. Temos o nível Genin, nível Shunin, nível Hokage, nível Shichibukai, nível Yonkou, nível Rei dos Piratas. Percebam as similaridades. Existe um ponto próximo para os nossos protagonistas alcançarem a qual os autores usam como forma de determinar uma escala de poder gradual. Um Genin, em tese, nunca derrotaria um Hokage. Assim como um pirata iniciante, mal se manteria de pé frente ao Rei dos Piratas. Isto é uma escala gradual de força. Saitama não funciona assim. Ele tem crescimento exponencial. O que significa que seu poder aumenta indefinidamente sem ter um próximo ponto de parada. Os valores do seu poder aumentando não dependem de uma constante fixa. Isto é remoção do limitador. E aqui temos uma coisa legal. O Saitama na questão de força não tem limites. Mas ele como humano criou um pseudo limitador que o impede de destruir o mundo, as galáxias, o universo. Quem sabe até a quarta parede para quebrar a tela que você assiste esse vídeo agora. Por que eu chamei isso de pseudo limitador? Porque na verdade ele se encontra nas entrelinhas. E somente se você teve um olhar mais atento na sua luta contra Garou acabou percebendo. Lá você vai notar que Saitama colidindo com Garou evoluiu novamente na questão de força. Mas junto disso ele passa de uma fase de raiva para sua habitual apatia. Quanto mais poderoso ele fica, mais sem emoção Saitama também fica. A sua apatia impede Saitama de virar um deus insano e destruidor de tudo. Notem que o poder de Saitama evoluiu tanto que quando ele retorna ao passado não foi nem mesmo preciso um soco sério. Nem mesmo um soco normal para derrotar Garou. Um soco zero é o suficiente. Ou seja, um soco que nunca foi desferido. Então a evolução exponencial se deve mais as emoções do que a luta em si. Saitama evolui contra Garou porque ele está com raiva pela morte de Genos. Assim como de desempregado apático ele começa a evoluir já na sua primeira luta derrotando o Kanirante. A evolução é repentina. Se ele sente emoções ele evolui para se tornar apático. Se ninguém o preocupa ele permanece no seu mesmo nível de sempre. Uma curiosidade que poucos devem conhecer é que tecnicamente dentro do mangá Saitama nunca usou um soco sério verdadeiro. Contra Boros sabemos que ele apenas tentou dar a Boros alguma diversão. A luta que o alienígena buscava. E contra Garou a volta no tempo apaga a luta e basicamente Saitama derrota Garou com um soco zero. Isto que é legal porque é confirmado dentro da série pelo próprio Saitama que até agora todos que ele derrotou ele usou socos normais e que ele não tem nenhum soco sério nomeado. Isso é revelado no capítulo extra 92.5. Eu não consegui achar nem mesmo traduzido esse capítulo extra mas vale a pena você dar uma olhada porque ele é muito revelador. Basicamente em tradução livre temos Saitama andando na cidade Z e lendo o mangá pensando na jornada do herói, movimentos finais e monstros hipotéticos. Saitama diz o seguinte, rivais poderosos podem fornecer um crescimento mútuo, um oponente digno tornando-se parte indispensável do crescimento do herói. E depois de um treinamento infernal o herói adquire um movimento mortal e Saitama diz que ele é o inverso. Ele nem mesmo tem um movimento mortal para ser sincero e ele fecha com as importantes palavras de que um movimento mortal é reservado para inimigos que não podem ser derrubados de outra forma. Mas em primeiro lugar não há nenhum inimigo que ele não possa derrotar com socos normais. Ou seja, Saitama ainda não deu um soco verdadeiro mortalmente sério. Oras, nem mesmo um soco sério segundo ele próprio. Tudo que você viu foi apenas um soco normal com mais intensidade. O que eu gosto nesse capítulo extra é que ele é chamado soco de realidade. Coisas assim galera me fazem pensar que as habilidades de Saitama não são puramente físicas. Mas que sua força de vontade tem um efeito direto na própria realidade do seu mundo. O que quer que ele queira que aconteça vai acontecer com qualquer aplicação de força simplesmente porque o Saitama assim deseja. É assim que ele chuta portais dimensionais. E é isso mais ou menos que acaba confirmado pela webcomic. Saitama e Tatsumaki lutam e ela é incapaz de levantar ele com o seu poder devido ele ter uma força de vontade tão forte. Se sua força de vontade canonicamente tem propriedades anti-telecinéticas. Então não é exagero supor que tem propriedades de distorção da realidade. Especialmente com o que vimos fazer contra Garou. A força de Saitama não pode ser expressa por nenhum número. É expressa pelo conceito de infinito. O infinito não tem um valor. O seu valor é apenas maior do que qualquer número que você possa pensar ou colocar contra ele. Eu acho que esse conceito resume melhor o que estávamos vendo com aquele gráfico de Saitama. Saitama não cresce até ser confrontado com algo que realmente exige que ele o faça. Mas seu poder é literalmente ilimitado. Então é só ter o desejo e um ponto de referência e ele tem o poder instantaneamente. Crescimento na verdade nem mesmo seria a palavra certa para os poderes de Saitama. Porque ele já tinha esse poder só nunca precisou dele até então. Então a habilidade ou necessidade de Saitama de usar seu poder ilimitado talvez seja expressa através das suas emoções. Se ele está sentindo algo, ele está lutando contra um oponente realmente difícil e precisa atrair mais poder. Se ele nada sente, então ele retém esse poder para não destruir o planeta ou a realidade. Há algumas implicações muito interessantes aqui para essa crise existencial do Saitama. Seu poder cresce exponencialmente à medida que as suas emoções também aumentam. O ser apático de Saitama não era nada mais do que um autolimitador de si mesmo. Então desde que a força do Saitama cresce exponencialmente, ligado diretamente às suas emoções. O que vimos contra Garou não está nem perto de ser a sua força real. Até hoje, Saitama sempre se limitou inconscientemente. E sua poética, o que é a maior força de todas, removeu seu limitador e sem saber, deu a si mesmo um novo limite. E é isso meus amigos, espero que vocês tenham entendido como funciona agora os poderes de Saitama. Caramba, cadê um soco a mais que normal, é um absurdo. Eu gosto muito de One Punch, mas esses capítulos extras trazem muita coisa para dentro da série. Eu já trouxe um aqui até inclusive que revela mais ou menos como o Saitama perdeu o cabelo, como ele ficou careca. Só que geralmente não vem nas traduções, eles acabam saindo quando os volumes são fechados para o lançamento. Então, recomendo vocês ficarem de olho quando sair capítulo extra quase todo. A cada cinco capítulos tem um extra com algumas informações que são bem importantes para dentro da trama. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido como funciona o nível careca de força. Se você gostou, deixe o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.